Ó, Play 5.2, Play 5.2, beleza, esse aqui é um Play 5 americano, na caixa, completinho lindo, ó, mano, ó, se liga, se liga, se liga, chat, ó o recado que tá na caixa disso aqui, só o recado já vale, ó, ligar no transformador 110, não esquece, faltou escrever o porra, tá aqui, ó, Play 5.2, Play 5.2, de R$ 1.400 por R$ 1.000,00, vocês já jogaram o Kinect do Mega Drive? Já, fiz aí em cima e quebrou, não funcionou legal, tô ligado, vocês já jogaram o Kinect do Mega Drive, mano? A chave Pix é o telefone aí, ó, nome de Elton Barres, além de você? Gênesis, controle do Gênesis, Sonic 2 do Gênesis, Not For Resale. Como o da Hadouken com isso, você tem que, você tem que dar uma giratória, no seu próprio eixo. Você rebola, isso, e dá uma agachada. Ó, pra ir embora hoje esse Gênesis, beleza? Eu geralmente não mostro ele. Ah, não vai o Activator, tá, gente? Pelo amor de Deus, um o Activator não tem. De R$ 1.600 por R$ 1.200, o Izinho, o Izinho, peraí, mano, quem que tinha comentado do Máximus aí? Máximus... Chate. Ó, você sabe por que que tá aqui? Cima da TV? Porque eu baixei ele da live de ontem, porque eu tenho interesse. Eu vou deixar ele ali duas semanas, vamos vender o tchau. 3K, na caixa com manual e serial batendo, irmão. R$ 3.000. Manual original. Nossa, olha esse manual, velho. Se o Gênesis não pôr a mão, mano, ele continuou a mão. É, tá aí, vou testar, eu vou deixar a bala aqui. Olha, é isso que o controle ficou lá em cima. Cara, quem pegou esse aí, eu acho que nunca nem brincou, né? Só o PSP da minha mulher e esse aí. Não, só teve um dono, né? Eu acho que ele comprou pra colecionar mesmo. Eu acho que não nem brincou, porque ele queria essa cuidada. Pode ser, mas... A gente fez muita merda, a mãe guardou o brinquedo. Não vai brincar mais. Olha, confia, viu, chat? Confia. 3.000 reais. Se não vender em duas semanas, vai pra casa do tio. O paçoca brincar. Vai, vai brincar assim. O gato ficar passeando. Confia que você vai com a mesa. Confia. Vamos voltar pra realidade agora, vamos lá. Já olha, André. Tô de ameaça. Vamos lá. 620 reais, porque tá sem berço. Se tivesse com berço, era 650, no mínimo. Boa, Bruno Obano. E, ó, pratinha. Desbloqueado. GameCube desbloqueado. Esse é pra leitura de CDs, né? 1.200 reais. É, é pra você posseder pirata, hein, Jão? Em outras regiões. 1.200 reais num GameClub. Ele é 1.200 desbloqueado. O adaptador, que tá lá longe, eu não vou pegar. Aqui, ó, não é esse aqui? É. O adaptador é 220. 1.300 com o adaptador. 1.300 com o adaptador. Brincadeira, bicho.